Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Da onde você tá falando, Vanessa? Campinas, São Paulo. Campinas, legal, legal. Então você é cirurgia dentista. Isso. Eu sou especialista em prótese. E aí, parece muito, né? Muito caso de bruxismo, de paciente com os dentes fraturados. Eu falei, poxa, e aí eu fazia a placa e eu achava, eu sentia que tava faltando alguma coisa, sabe? Assim, a questão psíquica, emocional. O bruxismo é algo que, pros cirurgiões dentistas, a gente pensa muito na parte odontológica, a gente pensa muito na parte dentária, né? A grande maioria vai lá e faz o quê? Coloca uma plaquinha ou um dispositivo intraoral, como alguns gostam de falar, mas nada mais era uma plaquinha. Só que não atua na causa do problema. Atua somente no efeito que ele causa. Então quando você vai além disso, você começa a se diferenciar também no mercado, né? E aí quando você falou, eu falei, nossa, meu menino é bruxista. Olha isso. É atleta. Aí eu falei, nossa, eu falei, se eu não consegui atender, mas já consegui curar o meu menino, eu falei, eu já tô satisfeita. E aí eu comprei o seu curso de auriculão, de acupuntura emergencial. Ah, certo. Eu comecei por ele que eu meio que queria sentir, tipo, se eu ia gostar, se podia fazer sentido e tudo. Aí comprei, gostei muito. E aí quando você lançou o AS, eu falei, vou entrar nesse curso do AS. E aí eu entrei e fui assistindo as aulas, fui apaixonando. E aí eu comecei a aplicar alguma coisinha, eu ainda não tinha, assim, tudo. Comecei a aplicar alguma coisinha em casa. Você não tinha terminado o curso ainda, isso? Não, acho que eu tava... No começo. Poucas aulas, é. E aí, mas eu já fui focando, pensando no meu menino. Aí comecei, aí fiz nele. Eu falei, filho, vamos fazer. Mamãe tá aprendendo negócio, vamos ver se dá certo. E eu queria fazer até pra testar mesmo, assim. Aí eu fiz, e ele sonangula também. E aí eu fiz, ele dormiu muito bem. No dia que eu fiz, eu falei, gente, eu falei, esse negócio não é coincidência. Aí no dia seguinte ele levantou e falou, mãe, eu dormi tão bem, mãe, eu tô tão descansada. Eu falei, uau. Aí eu falei com a minha marida, eu falei, nossa, eu falei, gente, eu vou esperar em uns cinco dias eu vou fazer de novo. Aí eu pus na semente, esperei uns sete dias, cinco, sete. Aí pus de novo, ele dormiu super bem de novo. Parou de sonambular, de andar em casa. Aí eu falei, nossa. Aí eu comentei que pedi a atilha, coincidência. Eu falei, é, tá bom. Né? Tá bom. Mas vou continuar. E aí eu continuei fazendo. E aí eu percebi que assim, ele diminuiu muito pro X, muito. Assim, eu escutava do meu parto, a plaquinha dele, assim, eu sempre acompanho. E aí eu percebi que ele, assim, sonambulou quase nada. Agora raramente ele sonambula em situações bem raras. E o bruxismo dele melhorou muito também. E aí eu comecei, aí começou a ir aparecendo assim. Ele chegava do treino lá dos atletas com dor muscular, com não sei o que. Eu falei, filho, vem cá que a gente vai fazer. E eu fazia, ele melhorava. Falei, gente, tô gostando desse negócio. E aí começou. Eu comecei a fazer nos pacientes do consultório, de bruxismo. Eu falei, olha, tô aprendendo uma técnica nova. Você topa fazer? Vamos fazer. E aí eu comecei a ver que os pacientes relatavam. Eu falei, Vanessa, meu sono melhorou muito. Vanessa, eu acordo melhor. Eu acordo mais disposto. Eu sinto menos dor. E aí eu pegava, fazia palpação muscular. Eu percebia que tinha um relaxamento muscular. E eu comecei a colocar isso na minha prática clínica mesmo. E aí os próprios pacientes começaram indicando outros. E aí estão aparecendo esses pacientes. E eu falei, poxa, é uma oportunidade até de eu... E fazendo uma outra coisa de... Até um trabalho mesmo, né? Porque eu vou trabalhar. E de estar fazendo diferença na vida das pessoas também. Eu tive o caso de uma adolescente de 13 anos da idade. Eu tinha um menino. Que a mãe me ligou. Falou, será que você poderia me ajudar? É colega dele até. E aí quando eu fui ver... Eu não sei exatamente o que. Se era depressão. Se era síndrome da ansiedade. Não sei. Mas Lirana, ela não conseguia nem conversar comigo. Assim, baixava os olhos o tempo inteiro. Esfregando a mão. A mão gelada. Tremendo. Falei, gente, eu fiquei que dó. Assim, de ação fiquei apavorada. E é tão jovem, né? Ela falou, fai, eu não gosto disso aí. Eu não quero ver pessoas. Eu não quero encontrar com pessoas. Ela estava bem mal, assim. E aí a gente fez as sessões. Ela está ótima. A gente fez, assim, como as cinco sessões. Elas já estavam super bem. A mãe estava super feliz com os resultados. E aí depois eu fiz mais cinco. A gente ficou meio com medo, né? De parar de uma vez. Eu falei, vamos espaçando e tudo. Para ver como que ela vai respondendo. E aí ela respondeu super bem. Está super bem. Eu falei, então, assim. É muito bacana também a gente sentir que a gente faz a diferença na vida, né? Nossa. Eu falo que a aurícula, assim, mudou a minha vida, da minha família, a dos pacientes. Porque eu falei, é muito bom você poder levar esse conjunto, né? Vanessa, me conta uma coisa. Você falou que você já está aí com uns 30 pacientes. Você pode compartilhar com o pessoal mais ou menos quanto que você cobra a sessão? 150. 150 reais a consulta, gente. Tá? É isso. É isso. Para para pensar agora. Vocês fazem as contas aí, vocês em casa. 30 pacientes por semana, 150 reais. E fora que a Vanessa está tendo resultados incríveis, né, Vanessa? Incríveis. Como, por exemplo, pedra nos rins. O que mais te surpreendeu? Qual foi o caso que você pegou, assim, que mais surpreendeu você? Você vai rir, né? Mas foi do meu menino, porque eu pude... Eu presenciei, né? Assim, eu vi o antes e eu vi o imediatamente após, assim. E foi o que me fez, eu acho, ir para a aurícula, né? Então, assim, para mim foi onde eu falei, isso funciona. Eu quero isso, assim. Até então, eu estava meio... Talvez... E aí, quando eu... Ainda não tinha essa confiança que você tem hoje. É. É. E aí, eu fiz nele, literalmente, para testar. Eu queria testar. Eu falei, eu quero ver se isso funciona, assim. Então, para mim, aquele livro foi o decisivo. Porque eu falei, eu preciso disso. Assim, eu falo que o reconhecimento, o retorno financeiro, eu falo que é consequência do que você faz, né? Assim, se você faz bem feito, se você se dedica e se você quer o bem, eu acho que aquilo vem. É o retorno, né? Eu acho que, assim, você planta o bem e você não vai colher coisa diferente disso. Eu acho que isso. É...